Elimine todos os alvos inimigos! Onde é o caído? Só resta você! Onde é o caído? Você é tudo o que resta! Todos os inimigos foram eliminados! A sua equipe está na liderança! Equipe inimiga eliminada! Equipe inimiga eliminada! A sua equipe está na liderança! A sua equipe está na liderança! Todos os inimigos foram eliminados! Punição pesada a caminho! Você tem munição pesada. Guardião caído. Você é a última arma nesta luta. Equipe inimiga eliminada. Ponto decisivo. Clamem a vitória. Todos os inimigos foram eliminados. Clamem a vitória.